Salve, salve galerinha! Tudo certo? Bom, eu sou o Johnny086, hoje começando mais um vídeo aí, vou estar falando de novo aí sobre o nosso projetor, o Nikon C68. E hoje eu vou estar tirando uma dúvida de um amigo aí, Doguinho Gamer, um abraço aí. A dúvida dele é o seguinte, se o projetor fica legal jogar Xbox ou jogar até mesmo no PC. Infelizmente eu não tenho nenhum PC Gamer, nem um Xbox aqui para estar mostrando esses jogos, mas eu tenho um Playstation 4, então acredito que vai dar para tirar essa dúvida aí do nosso amigo. Vamos estar aí fazendo uma saga aí do nosso projetor, tirar todas as dúvidas, porque realmente é um custo muito baixo, por uma qualidade muito top. E sem contar que ele tem entrada HDMI que pode conectar o Mi TV Stick, e nesse Mi TV Stick você pode estar baixando o xCloud e estar jogando jogos de Xbox, os jogos de última geração agora, da atual geração, pode estar rodando diretamente nele através do Mi TV Stick. Então com apenas R$ 700, você compra o projetor e mais o aparelho do Mi TV Stick, que você consegue rodar jogos de Xbox. Então pensa bem com R$ 700, você vai ter uma tela do tamanho que quiser e ainda vai poder jogar, vai poder assistir filme, vai poder fazer o que quiser, entendeu? Nossa, a tecnologia chegou agora e vai ficar feio. Eu não compro mais televisão, eu sinceramente. Eu tinha a televisão aqui na sala de 55 polegadas e no quarto a nossa televisão da LG, que foi caro, foi uma televisão 4K, a imagem ficou azul. E daí depois eu fui descobrir que isso era erro de fabricação, que todo lote deu ruim e já tinha passado a garantia. Olha, só foi um estresse, a televisão não durou um ano e meio, tá? Tinha a TV da sala, o que eu fiz quando o projetor chegou? Eu botei o projetor no quarto, porque o intuito dele era ficar no quarto para substituir a televisão que estragou. Porém eu gostei tanto da qualidade, gostei tanto do tamanho da tela que ele proporciona, que eu botei a televisão da sala para o quarto e botei o projetor aqui na sala. Hoje a gente está, diferente do vídeo anterior, projetando ele na parede crua, no caso a parede só tem a pintura, só e nada mais, não tem nenhum pano nem nada. A parede é cinza, um cinza bem clarinho, é o mesmo cinza que aqui, só que está do outro lado. E vou mostrar para vocês a diferença do cinza, a qualidade do cinza para o branco. Já vou adiantando que o branco dá mais brilho para a imagem, o cinza dá mais contraste, então para mim ficou perfeito no cinza, nesse tom cinza assim ficou muito bom. Então sem mais enrolação, vou mostrar a parede para vocês ali, vou ligar o nosso PS4 e vamos aos testes. Então está aí pessoal, já liguei o nosso projetor, aqui é um vídeo no YouTube, um vídeo com uma qualidade boa. Pessoalmente é muito mais limpa a imagem, é muito mais nítido pela câmera, eu vi que não fica tão legal, mas pessoalmente, pessoal, pode confiar que é uma imagem muito top. Pessoal, eu não tenho nada a ver com o fabricante, com o vendedor, nada a ver desse projetor, é só um projetor que eu pesquisei muito antes de comprar e acabei fazendo a escolha certa e quero passar isso para vocês, entendeu? Mas olha a qualidade, é muito legal. Agora vou estar ligando o nosso PS4 e vamos ver se no Playstation 4 vai ficar legal. Então está aí pessoal, eu tentei aqui ajustar a câmera mais ou menos para vocês conseguirem enxergar um pouco da minha visão aqui. Botei o jogo do Good of Fire. Na câmera, na câmera é uns 40% do que é pessoalmente, pessoal, não tem como explicar. Eu não consigo mostrar, só se eu conseguir uma câmera melhor, que defina melhor. Essa câmera que eu estou usando é uma GoPro, que eu uso para fazer meus motovlog. O Cleitão é sempre bravo, Cleitão. Só para confirmar pessoal aqui, não é vídeo de Youtube nem nada. É o PS4 mesmo aqui. Rodando em 1080, infelizmente não tem HDR no projetor, mas já é o suficiente. É muito bom. Nessa tela cinza, nessa parede cinza ficou perfeito. Para mim, pessoal, gosto também, cada um tem o seu gosto. Para mim, eu não vi diferença da televisão para o projetor em questão de qualidade. Não sei se é porque eu estou apaixonado pelo projetor. Eu sou um pouco suspeito a falar, mas um pouco ainda eu achei melhor no projetor. Esse jogo é muito top, já virei duas vezes. Na verdade, eu comprei o PS4 só por conta desse jogo. E o PS5 eu vou comprar só se sair o GTA 6 exclusivo para o PS5. Se o GTA 6 casa sair para o PS4, eu acho difícil, mas se casa sair, eu não vou comprar o PS5. Eu acho que não vale a pena. Vai valer a pena só por conta do GTA. E se saísse esse novo Deus da Guerra só para o PS5, eu ia ser obrigado a comprar o PS5, porque é os dois jogos que eu mais jogo. É o Deus da Guerra e o GTA 5. Galera, eu não sei como é que está a qualidade para vocês, mas aqui está top. Agora, se eu não tivesse o PS4, com certeza eu ia assinar o xCloud. Por conta dos jogos, que paga, se eu não me engano, uma mensalidade de R$50 por mês. E tem mais de 100 jogos de Xbox. É muito legal. Rapaziada, agora eu vou botar outro jogo, né, para vocês verem. Ok, esse aqui é o começo da gameplay, não vai ter muita ação. Vamos ver se aqui vai ter alguma luta. Não estou lembrando se vai ter. É, provavelmente não vai ter nenhuma luta. Então eu vou pôr outros jogos para vocês verem a qualidade, né, botar o Fórmula 1 2021. Vamos pular. Fica aí, galera. Fica aí, galera. Pena que pela câmera eu não consigo mostrar realmente como é boa a qualidade da imagem. Para mim não perde para uma televisão, assim, em questão de qualidade, né. E hoje está um dia claro, tá, pessoal? Tem um sol de 30 graus e... Dentro de casa, por mais que esteja fechado, ainda passa um pouco de claridade. Mas está muito legal hoje. Vamos ver se eu consigo aqui alterar a câmera. Cockpit aqui. Tá legal. E aí E aí E aí É, segura, segura É isso aí pessoal, vou mostrar mais um pouco aqui da câmera Pra vocês, a qualidade da imagem, vou pegar a GoPro aqui Mas é isso aí que a gente tem Infelizmente eu não consigo Mostrar Como é real mesmo Como pessoalmente pela câmera Não é tão real assim Mas a imagem é muito boa E o ambiente quanto mais escuro melhor Assim, pra mim entrega a mesma coisa Que a televisão, vou botar bem pertinho Pra vocês verem É lisa a imagem, parece que eu tô olhando pra uma tela Realmente pra uma tela Sendo que aqui é só parede Só parede Tá vendo? É parede, não tem papel, não tem nada É só a parede mesmo Imagina com uma tela mesmo Uma tela que a gente compra, né Que tem alto brilho e tal Aqui é só a parede Aqui pessoal, eu coloquei um pouco do jogo do Spiderman Porém esse jogo É um jogo um pouco mais escuro, né Ele é um jogo que tem tipo um efeito HDR próprio Então ele acaba aqui na câmera Ficando mais escuro do que realmente ele é Mas pessoalmente é muito legal Jogar um jogo assim Que voa, sabe Pelo projetor Porque a imagem é grande 80 polegadas Só que eu já joguei Na tela até de 140 polegadas, sabe A sensação é muito legal Porém Quando é um jogo frenético assim Quanto maior a tela Acaba que a gente não Não tem a mesma visão como a tela menor Até um certo ponto Que até aí eu consigo ter uma visão de tudo, né Sem estar mexendo muito com o olho Para olhar para os lados e tal Agora quando a tela é muito grande A pessoa tem que realmente virar a cabeça Para olhar assim o que está acontecendo ao redor Acaba sendo um pouco mais complicado Deixa eu descer aqui Mas assim pessoal Por 500 reais Com 500 reais eu não compro nem uma TV de 32 polegadas Hoje em dia Tal que é uma TV Com uma qualidade razoável Tal que é uns 1.200 1.300 reais De 32 polegadas Mas o negócio é assim Depois que você tem o projetor Não vai querer mais saber de televisão Porque é uma coisa leve O projetor portátil Pode tirar e botar em outro lugar da casa Pode colocar na garagem Fazer um cinema assim fora de casa Brincar um pouco, né Para quem tem criança também É legal fazer um dia de cinema e tal É uma coisa bem legal, né Mas então é isso aí pessoal Vou deixando o vídeo por aqui Vou editar um pouco ainda antes de postar Porque realmente ficou muito longo Mas eu acho que eu falei todos os detalhes Ah, uma coisa importante Sobre os segundos que o game demora a responder É instantâneo pessoal Aperta no botão e ele funciona Não tem aquela demora, sabe Que muitos falam É na hora Apertou É na hora O lado Olha a câmera É na hora É um gameplay normal Então é isso aí pessoal Deixando esse vídeo por aqui Qualquer dúvida Deixem aí nos comentários Dúvidas O que eu puder Tá ajudando aí vocês Tirando as dúvidas Eu vou tá fazendo o vídeo aí Tá gravando Próximo vídeo aí Um dos próximos vídeos Não sei se vai ser o próximo Vou botar outro na frente Que vai depender das dúvidas de vocês Eu vou dar preferência Para o que vocês tem mais dúvida Mas o próximo vídeo Eu vou comparar ele Vou deixar ele com 55 polegadas E vou colocar lado a lado Com a televisão Para vocês verem a diferença Entre ele e a televisão Então tá pessoal Fiquem todos com Deus aí Até o próximo vídeo Um grande abraço Para todos Quem puder Tirar um tempinho aí Para deixar um like E se inscrever no canal Vou tá agradecendo demais Tá pessoal Que é uma forma de me motivar Postar vídeo e tal E é isso aí rapaziada Abraço a todos Valeu Um abraço do Miran Tchau 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 Obrigado.